Ali o posicionamento do goleiro Santos, Sornosa para fazer a cobrança, jogou a entrada da pequena área, Carabarral! Gol! Ele acerta o alvo, o Santos pega apenas de raspão na bola, não com força suficiente para tirar do caminho do gol. Carabarral está aberto o placar, gol do Independiente Del Valle! Zinho! É, você...